...de que é possível mudar. E se quiserem em horto destino, vá a Dubai, nos Emirados Árabes, onde São Paulo tem um escritório que foi inaugurado em fevereiro de 2020. Dubai era um deserto completo, completo. Não tinha um fio de água, deserto completo. Quem aqui já foi a Dubai, se puder levantar o braço, alguém já teve essa oportunidade? É uma transformação.